Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês top 4 ações e empresas descontadas para o mês de novembro de 2021. Neste vídeo em específico, irei trazer algumas ações descontadas de acordo com os analistas de Wall Street e além disso, irei trazer também o preço-alvo de cada uma dessas 4 empresas, trazendo também diversos fundamentos sobre ela, explicando como que ela funciona, o que que ela faz, como ela ganha dinheiro. Se você também quer aprender a analisar ativos passo a passo, com aulas ao vivo toda semana, aulas gravadas, um curso por completo de investimento exterior, acesse o segundo link da descrição e entre na comunidade Fittipaldi, a melhor plataforma de investimento do exterior do mundo. Ah, lembrando que você pode testar por 7 dias grátis, então não perde essa oportunidade. A primeira empresa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a SoFi Technologies, o ticker dela é o SOFI. Fundada em 2011, a SoFi é uma plataforma construída para gerir suas finanças pessoais de forma inteligente e integrada. São aqueles aplicativos que você coloca seus gastos, o quanto você recebeu de salário, o quanto você vai investir, o quanto você tem de cartão de crédito, o quanto você tem de empréstimo e ele consolida tudo numa única plataforma e te diz aí o que você tem que fazer, qual a melhor forma de você quitar suas dívidas ou melhorar seus investimentos, tudo isso unificado em finanças pessoais dentro de um aplicativo. Ele chega a mostrar até o credit score de cada cliente, ou seja, o quanto a pessoa tem ali de performance de crédito para aquela empresa. E a SoFi, além de todo esse programa que ela tem aplicativo em si, ela também é muito conhecida por lançar ETFs na bolsa americana. E só para você ter noção, ela trouxe uma inovação agora, que é ETFs que pagam dividendos semanalmente. Olha que incrível! Eu cheguei até a fazer um vídeo específico sobre esses ETFs que pagam dividendos toda semana. Vou deixar um link aqui em cima para vocês verem esse vídeo um pouco depois desse aqui. Então, meio que ela acaba sendo uma gestora também de ETFs e ganhando com taxa de administração. A empresa começou a ser negociada no final de 2020 na bolsa da Nasdaq. Ela tem um valor de 20 dólares por ação. Vocês podem observar que no período ela já teve uma valorização de quase 100%. Ou seja, ela basicamente quase dobrou seu capital em menos de um ano. Aqui a gente tem um pouquinho dos fundamentos da empresa desde 2018 até o momento. Então, aqui a gente consegue ver que a receita era de 269 milhões em 2018 e atualmente está em 799. E olha esse crescimento de receita aqui ao longo do tempo, que genial! Bom, um ponto importante a ser comentado aqui é que a empresa ainda não dá lucro. Você pode observar aqui no net income, que seria o lucro líquido da empresa, ele está negativo desde 2018 e crescente. Então, mostra que a empresa ainda não conseguiu encontrar a sua forma lucrativa. Então, está totalmente voltada a crescimento, a nova base de clientes e apostando simplesmente no futuro dela. Bom, de acordo com os analistas de Wall Street, o preço justo da ação da SoFi nos próximos 12 meses seria de 24 dólares. E atualmente ela está custando 20 dólares. O que daria um retorno potencial de 16% no preço da ação. Aqui vocês conseguem ver um pouquinho da diferença do preço da ação negociado no momento com a diferença do preço target, o preço alvo, de acordo com os analistas de Wall Street. Lembrando que esse vídeo não traz o intuito de recomendação de compra ou de venda. São simplesmente opiniões de analistas que eu estou passando aqui para vocês, mas não comprem nada sem realmente vocês estudarem e entenderem se faz sentido para vocês na carteira. Atualmente a SoFi possui mais de 2 milhões de membros, assinantes ali dentro da plataforma dela e mais de 1.500 funcionários. A SoFi também acaba oferecendo alguns tipos de produtos bem parecidos com bancos, dentro do seu aplicativo. Quando eu falo isso, ela consegue oferecer também empréstimos, financiamentos, hipotecas e até seguros. Bom, mas você deve estar se perguntando, né? Como que a SoFi faz dinheiro? De onde que vem a grana dela? Vou citar aqui algumas que são de juros de empréstimo que ela faz, dinheiro parado na corretora, tá? Ela ganha os juros também em cima disso, empréstimo de ações dentro da sua corretora e também de taxas de administração dos seus ETFs que são listados na Bolsa Americana. E logicamente que não para por aqui, tá? São diversas outras receitas que eu poderia citar aqui pra vocês. Mas é bom falar e comentar que eu gostei muito da diversificação de receitas que a empresa possui, né? Corretora, coisas com banco, coisas da tela de finanças pessoais e é uma empresa bem tecnológica. Isso me trouxe uma vontade muito forte de estudar um pouco mais aprofundamente nos próximos meses aí. Agora vamos para a segunda empresa agora para novembro de 2021, que é a CrowdStriker. O ticker dela é o CRWD. Ela é uma empresa fundada em 2011, voltada totalmente para a tecnologia de cibersegurança, ou seja, segurança da internet. É mais uma daquelas ações que você vê que tem um grande potencial para o longo prazo, principalmente voltado ao setor de cyber security, que é o que as empresas estão mais buscando agora, né? Essa questão de você ter uma segurança dentro do seu banco de dados, da internet, para que não haja invasões e roubem os seus dados, o que pode trazer muitos prejuízos para a empresa futuramente. Bom, a CrowdStriker está na bolsa desde 2019, tá? Desde então ela trouxe uma valorização de 341%, trazendo uma valorização nesse ano de 41 também por cento. O valor dela de cada ação é de 283 dólares. Esse aqui são um pouquinho dos fundamentos da empresa. A gente consegue observar que a receita, ela é absurdamente crescente ao longo dos anos. Basicamente ela dobrou todo ano a sua receita. Isso é incrível, tá? Desde 2017 ela vem dobrando, 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 dobrando. Cara, isso é genial. Só que como podemos observar aqui, ela não consegue trazer um lucro, tá? Então ainda ela não encontrou o ponto certo dela de trazer o lucro líquido na ponta final. Só que isso a gente sabe que é normal em empresas de crescimento. Principalmente eu fico mais tranquilo se ela tem um caixa elevado. Ou seja, ela consegue ainda girar as suas coisas da empresa com o caixa dela, que é absurdamente alto frente à dívida aqui, que é bem pequenininha. Então isso me chamou muito a atenção. Trazendo um ponto muito positivo para essa empresa de crescimento e acreditando realmente num possível potencial e virada de chave dela para começar a dar lucro. Bom, aqui a gente consegue ver um pouquinho da recomendação dos analistas. Eles acreditam que nos próximos 12 meses a ação pode chegar a 307 dólares. E atualmente ela está custando 283, o que daria um potencial retorno de 8%, quase 9% aí no preço da ação. Aqui vocês conseguem observar um pouquinho do gráfico em azul, né? Do preço negociado no momento e o preço target em preto. A Crown Strike desenvolve todos os produtos em nuvem, numa plataforma construída por eles mesmos. Aonde consequentemente oferece proteções contra ataques cibernéticos. E ela não precisa da instalação de coisas físicas na empresa, né? Ela consegue fazer isso tudo por nuvem. Então fica muito mais fácil via nuvem do que você ter que ir lá na parte física da empresa e instalar um novo programa ou atualizar alguma coisa. O produto chefe deles se chama Falcon, que é totalmente atrelado hoje ao logo da empresa, que é uma águia. Hoje o Falcon possui quatro modalidades, cada um com suas características e todas elas de forma construída em nuvem, né? Que nem eu falei pra vocês o que é incrível. Bom, aqui nessa imagem vocês conseguem observar um pouquinho mais os produtos e serviços que a Crown Strike oferece pro cliente final, né? Então distribuído em todos os serviços aqui, tá? E cada um desses serviços possui um tipo de produto que tá na linha vertical aqui. Então vocês podem pausar o vídeo aí e dar uma olhadinha um pouco mais a fundo. Bom, aqui a gente pode observar um pouquinho do crescimento também da receita dela na recorrente, né? Que ela tem nas assinaturas. Então chegando a 1,34 bilhões anuais, tá? Chegando a 13 mil inscritos ali, empresas que estão atreladas a esse tipo de serviço dela. E o legal, o crescimento de 71%, né? Se pegar ano a ano em questão de receita, aumento, né? E 66% das pessoas que se inscrevem possuem 4 ou mais módulos, né? Porque eles vendem por módulos. Que cada módulo faz algum tipo de serviço. Ou seja, mais da metade da base deles possui mais um tipo de serviço dentro da empresa. O que é muito genial. Aqui a gente consegue ver a expansão dos clientes que eles possuem ano após ano, né? Então, meu, em 2018 eles tinham 1.200. Agora eles têm mais de 9 mil, né? Então realmente o crescimento, ele é muito alto ao longo dos anos. E olha que interessante aqui, as empresas que ela possui como cliente. Algumas delas aí estão dentro do Fortune 100 e Fortune 500. E 14 delas estão dentro dos top 20 bancos mundiais. Olha que interessante. Então tem realmente clientes aí gigantescos usando esse tipo de serviço deles. E aqui a gente consegue ver o crescimento da receita ano após ano. Vocês podem dar uma pausa nesse vídeo aí, principalmente pra ver o que tá previsto pra 2022. Antes de eu citar as duas próximas ações, se você já tá gostando desse vídeo também, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e principalmente se inscrever no canal pra mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. A terceira empresa que eu gostaria de trazer pra vocês agora para o mês de novembro é a Global E Online. O ticker dela é o GLBE. Olha que incrível o que essa empresa faz. Ela é uma plataforma em que oferece serviços e utilidades pra que o e-commerce daquele tipo de consumidor cresça e aumente a sua exposição internacionalmente. Ou seja, eles estão ali pra pegar empresas que já possuem e-commerce mas querem expandir também pra outros países fora o seu. Eles possuem vários tipos de serviço, tá? E alguns deles incluem navegação em sites e bate-papo nos idiomas locais, pagamentos e cálculos de impostos locais, frete e logística, marketing e muito mais, né? O que permite que uma empresa expanda os seus negócios internacionalmente. Que é uma grande dor, né? De uma empresa, por exemplo, que é brasileira expandir seus negócios pros Estados Unidos. Você tem que ter alguém que conhece as taxas de lá, aceita os pagamentos de lá. Então essa empresa faz todo esse trâmbito aí. Eu achei muito incrível isso e não sabia que tinha empresa voltada nesse segmento. Principalmente pra e-commerce. A empresa está sendo negociada na Bolsa Americana desde maio, tá? No valor de 64 dólares. E até o momento trouxe uma valorização de 140%, tá? Realmente é uma empresa que está sendo muito visada pro longo prazo. Um ponto que eu acabei esquecendo de citar é que ela é uma empresa do Israel, que é muito interessante, né? Tem várias empresas do Israel que são bem tecnológicas. E aqui a gente consegue ver um pouquinho da receita, o crescimento dela em si, né? Da Global Way Online desde 2008 até o momento. Então ela vem crescendo absurdamente ano após ano. O que é legal de a gente ver numa empresa de crescimento. Um ponto de atenção aqui é que a empresa também ainda não encontrou uma forma de lucrar. Então realmente ela ainda está dando prejuízo. Ela conseguiu diminuir o quanto ela estava dando de prejuízo, né? Em 2020 ela chegou até a dar um pouquinho de lucro. Mas até o momento ela voltou a dar um pouco de prejuízo. Então vamos ficar em alerta sobre essas questões aí. O preço target, de acordo com os analistas, nos próximos 12 meses é de US$74, tá? E atualmente ela está custando US$64, o que dá um upside, um retorno potencial de 15% no preço da ação. E aqui vocês conseguem observar a diferença entre o preço da ação e o preço-alvo negociado dela. E você deve estar se perguntando, né? Léo, por que essa empresa se destacou nesse meio em que muitos querem fazer esse tipo de serviço agora pra e-commerce, né? Ela conseguiu já ter vários cases de sucesso, tá? Um deles com a empresa Shopify, gigantesca. E outro deles que eu quero citar aqui um pouco mais aprofundamente pra vocês entenderem realmente o que a empresa faz hoje, essa Global, foi com o caso de sucesso da Hugo Boss. Sim, aquela empresa de moda e luxo. A Hugo Boss, ela precisava desenvolver um pouco o seu mercado e-commerce em outros países, tá? E aí, o que aconteceu? A Global, ela foi lá, entrou junto com a Hugo Boss e desenvolveu vários banners de marketing que eram atrelados a cada um dos países. Forneceu acesso a mais de 100 moedas dentro da plataforma Hugo Boss pra pagamento. Checkouts em idiomas de 30 línguas, tá? Então, eu pude acessar em português, na Arábia, Estados Unidos. Olha que f*** isso. E também fez vários outros cases de frete grátis, assim, gastando até um valor ali. Então, meu, realmente ela mudou muito e trouxe muito mais resultado pra empresa Hugo Boss. E ofereceu uma solução por completo. Então, muitas pessoas viram os cases de sucesso com empresas gigantescas e estão apostando muito no potencial dela pro longo prazo. Ela é uma empresa um pouco nichada, né? Demais. E tem que tomar um pouco, logicamente, de cuidado com esse tipo de empresa que ainda não dá lucro, tá em crescimento. Mas eu acredito muito nesse setor em específico pro longo prazo, né? E-commerce. Eu acho que as soluções estão cada vez mais voltadas pra esse tipo de serviço. Então, vamos ficar de olho. Pode ser uma empresa aí de retornos potenciais gigantescos pro longo prazo. Agora, vamos para a quarta e última empresa que eu queria trazer nesse vídeo. a Taiwan Semicondutores, né? O ticker dela é o TSM. Nascida em Taiwan, em 1987, a TSMC é uma empresa que fabrica semicondutores com uma poderosa tecnologia implementada em suas fábricas, que, aliás, é a maior do mundo. Bom comentar que agora, no momento, estamos vivendo uma escassez de chips, tá? Mundial. Ou seja, tá faltando pra produzir carros novos, tá faltando chip pra produzir celulares, laptops e tudo hoje que existe um pouco de tecnologia tem chip. E esse microfone, essa câmera que você tá me assistindo, então, a escassez, de certa forma, traz benefício pra empresa, né? Porque tem muita gente querendo esse tipo de chip pra pouca oferta. Então, acaba que ela é aumentando os preços de venda na ponta final. Essas fábricas de semicondutores são caríssimas, tá? Envolvem aí bilhões e bilhões de dólares e possuem um processo de produção absurdo, tá? No sentido, assim, de ter muitos cuidados com o ar até que circula dentro. As pessoas usam roupas brancas, né? Pra evitar algum contato direto com as peças. E todas elas possuem uma linha de produção incrível, tá? Com robôs toda automatizada e o mínimo de humanos sendo utilizado na fábrica, tá? E até qualquer cabelo que entra ali pode fazer uma diferença, uma parada numa linha de produção pro completo, tá? Então, tem toda uma segurança e uma estratégia utilizada nesse tipo de fábrica e elas acabam necessitando de uma renovação a cada cinco anos, mais ou menos, tá? Porque a tecnologia vem mudando ano após ano e os chips também. Então, a fábrica precisa ser reestruturada mais ou menos a cada cinco anos com mais bilhões envolvidos pra que o chip sempre esteja atrelado à nova tecnologia e ela acabe não perdendo o mercado. Aqui a gente tem um pouquinho do gráfico de evolução do preço da ação da TSM. Ela tá na bolsa desde 97, né? E você pode ver aqui que em 2020 realmente o negócio disparou, né? Se a gente pegar aqui no ano uma valorização de 2%, mas no último ano de 31% e nos últimos cinco anos de 271%, né? Quem pegou aqui na baixa de 2020 a mais ou menos aqui até o momento, meu, pegou mais que triplicou o seu capital. Bom, aqui a gente tem um pouquinho dos números da empresa TSM e realmente são incríveis, tá? Olha o crescimento dessa receita atrelado também com lucro líquido crescente, tá? E em 2020 ela explodiu realmente a receita e o lucro líquido foi bem fora do normal e aqui a gente consegue observar o caixa dela, né? Que é duas vezes maior do que a dívida que ela possui atualmente que é super tranquilo a empresa realmente consegue ter e girar suas coisas sem problema algum e sem precisar pegar empréstimo ou sem precisar pagar o acionista por conta disso então super tranquila nesse quesito de fundamento. Bom, aqui a gente consegue ver uma previsão de acordo com os analistas de Wall Street para o preço alvo dela de 144 dólares para os próximos 12 meses atualmente ela está custando 114 dólares o que dá um upside um retorno potencial aí de 26% no preço da ação e aqui vocês conseguem observar um pouquinho da diferença entre o preço que ela está a ser negociado e o preço justo de acordo com os analistas de Wall Street. Bom, olha que legal essa imagem eu peguei aqui as maiores empresas de semicondutores por receita em bilhões de dólares, tá? E a maior hoje representativa em receita é a Samsung logo em seguida pela Intel depois essa SK e depois a TSMC, tá? E aqui você consegue ver as outras então a TSMC está no ranking das top 4 maiores empresas de semicondutores do mundo por receita, tá? A empresa ela acaba sendo mais presente no seu dia a dia do que você imagina como acabei de citar um pouquinho anteriormente nesse vídeo só para vocês terem noção ela produz chips para a Apple, tá? para vários produtos dela como o próprio iPhone e em 2020 a TSMC teve uma representatividade de 48% essa receita voltadas para chips para celulares smartphones a TSMC é considerada uma das empresas mais tecnológicas do mundo e acaba levando a liderança mundial se levar do quesito de chips menores com mais eficiência, tá? Então hoje ela é realmente representativa nesse segmento de semicondutores pequenos com muita eficiência e produtividade e logicamente entendemos a sua importância para a sociedade em relevância à tecnologia e a semicondutora em si Bom pessoal espero que vocês tenham gostado realmente desse vídeo não se esqueça de deixar curtido aqui embaixo se inscrever no canal e me diz aqui embaixo qual dessas 4 empresas você mais gostou de ver ou entender ou se você tem alguma delas no seu portfólio atual a gente se vê no próximo vídeo valeu até mais Tchau Tchau Tchau